À medida que as águas descem, os números da catástrofe aumentam. Mais de 100 pessoas morreram vítimas das inundações na Europa Central, a maioria, mais de 90, na Alemanha. No terreno estão centenas de equipas de busca e salvamento. Há pelo menos 1.300 pessoas dadas como desaparecidas. Incontactáveis também porque parte da infraestrutura de telecomunicações no sudoeste da Alemanha foi destruída, ou mesmo com estradas e linhas de comboio. Só no estado da Renânia do Norte-Veste-Fália, 600 quilómetros de ferrovias estão intransitáveis. As inundações repentinas desta semana seguiram-se a dias de chuva intensa que transformaram ribeiros em violentos cursos de água e lama que semearam destruição, verreram carros e causaram o colapso de casas em toda a região. O presidente alemão fez esta sexta-feira um apelo à Unidade Nacional e à solidariedade com as vítimas. Frank-Walter Steinmeier subscreve o temor que já tinha sido partilhado pela chancelera alemã Angela Merkel. A verdadeira dimensão da tragédia ainda está por conhecer.